Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. O papo do vídeo de hoje é falar sobre a Braskem. Falei sobre a Unipar, deixo aqui nos cards ou aqui embaixo para vocês no link na descrição. A Unipar, pós-notícia aí da sua proposta da Unipar, no caso, pela compra da Braskem. Agora nós temos o valor aproximado por ação segundo a Novo Honor. Então eu vou destacar, pessoal, seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Amazônia e eu vou acabar destacando o que mais importa, pelo menos na minha opinião, da Braskem, em termos de fundamento, diversificação de receita e geográfica. Esse é o primeiro slide e já vou transportar vocês às principais pautas do vídeo sobre a Braskem. Hoje, a Unipar foi feita ontem, domingo, dia 11. Hoje é dia dos namorados. Feliz dia dos namorados para vocês. Eu solteirão aqui, vou levar a primeira dama aqui nesse caso, atualmente Dona Léo, Dona Léo para jantar ou para almoçar. Vamos ver que horas que eu saio aqui do escritório. Mas, pois bem, pessoal, feliz dia dos namorados. Papo da Braskem, que está bem quente, que está bem volátil, principalmente. Então a gente vai começar aqui com a diversificação e detalhamento da receita. Vamos passar para o filme, que é totalmente turbulento. Empresa que já chegou a pagar mais proventos do que tinha de fluxo de caixa livre. Não é brincadeira. A governança da Braskem é algo bem complexo. Isso não é para o investidor iniciante. Então, um pouco para o investidor, se você for crítico ali no longo prazo. Tem o caso de Maceió, tem o caso de Alagoas, super triste, que bloqueou nesse momento. Um bi da Braskem. A Novo Noro, antigo Debrete, está numa situação difícil de liquidez, dívida. Então, há muita coisa a ser ponderada. Por isso que a empresa não decola. Não consegue decolar. Fundamentos muito instáveis, mas isso faz parte da sua natureza. Empresa que bate praticamente termoplástica, PVC, grande protagonista aqui na América do Sul, junto com a própria Unipar. Então, vai depender muito dos termos de troca ali, sem dúvida nenhuma, da arbitragem de commodities. Essa é a Braskem, essa também é a Unipar. Então, o mercado já sabe disso, de quão ciclo são os resultados. Agora, o problema é a governança. Então, o problema também está no desastre que aconteceu em Maceió. E agora, com essas notícias de compra ou não compra. E a Novo Noro não vê a hora de liquidar. Abraço a quem? Dividendos, uma coisa muito louca. Então, aqui eu só vou repassar para vocês. Preço-lucro, então quanto? Muito louco também. Então, é uma empresa que é difícil de fazer. Fluxo de caixa descontado, valuation histórico de múltiplos. E no price action, na análise técnica, também não é mole. Ou seja, dentro dos padrões ou dos níveis de investidor barra trader, cara, você tem que ser avançado. Advanced, se você for da Faria Lima. Porque é para investir ou para especular na Braskem. Não é brincadeira. A Unipar é mais tranquila, por incrível que pareça. Vamos falar do valor do mercado de hoje dela. Quem bateu o CDI, Unipar e Braskem, igualzinho no vídeo que eu fiz da Unipar. E aí, vamos para o derradeiro, pessoal. Vamos para a Braskem. Vamos para o super ciclo. Se a bolsa entrar em um super ciclo, vai todo mundo para cima. Dificilmente a empresa vai conseguir segurar abaixo. A Braskem tem tendência de alta desde 2003. Então, não podemos ponderar isso. Tendência é sempre repassando a inflação. Então, a empresa vai corrigindo com mordes, etc. Então, eu vou trazer esse gráfico macro para vocês. Investidores, principalmente. E traders, eu trago curtíssimo prazo quando eu compartilhar o gráfico semanal. Esse é um gráfico mensal. A gente começa com ele. Deixa eu só tirar essa marca d'água que realmente não é muito bacana. Certo, pessoal. São as pautas do vídeo. Se interessou, aqui está o disclaimer para vocês. Considere se inscrever. Ative as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos. No YouTube, são dois vídeos por dia. Aos domingos, três. Eu sou Bruno Amazônica. Corneto. Empresas e temas. De vez em quando, quando a bolsa fica muito volátil. Eu falo mais de preço. Quando a bolsa está tranquila ou está em temporada de resultado. A gente veio com o macro, fundamentos, valuation. Nesse vídeo aqui da Braskem, vai ser direto, técnico, um pouquinho de fundamento. Porque não tivemos resultados atualizados. No segundo trimestre, só em julho, agosto. E bombardeio de notícia, pessoal. Nem preciso comentar sobre isso. Vamos lá. Eu vou sair da tela. Eu acho que fica melhor para vocês. Então, como investidor da Braskem. O que é importante a gente saber? Que ela tem uma posição de muito destaque aqui na América Latina. Como eu mostrei no vídeo da Unipar. Então, vejam o vídeo da Unipar. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Posição de destaque na América Latina. E a composição de receita vai para a América do Norte também. Principalmente ali com México e os Estados Unidos. Então, detalhamento da receita. 55% é Brasil Futebol Clube. Mas nós temos 25% sendo Estados Unidos e Europa. E 7% México. Depois tem outras ali. Exportações. Isso foi em 2020. Quando a gente pula para 2023. Pessoal, nós temos um crescimento ali. Um crescimento, perdão. Uma diminuição, perdão. De Estados Unidos e Europa. Uma estabilização do México. E uma diversificação de destinos. O que era aqui entre 13% a 10% de exportações fora esses três grandes blocos. Agora a gente começa a ter que estudar um pouquinho mais. Ver as videoconferências. Porque a empresa está começando a detalhar, a expandir, a diversificar mais a sua receita. Em relação ao destino. A EBITDA, nesse caso agora, por segmento. Quem é o mais responsável é o Brasil. Mas vem numa queda consistente aqui o Brasil. Quem cresce, cresce bastante. Aqui a gente tem que olhar para câmbio. É Estados Unidos. Então olhar para a quantidade e câmbio. Estados Unidos e Europa. E o México estável. Então o crescimento no EBITDA pessoal tem correlação direta com câmbio. Tem correlação direta com comodos, sem dúvida nenhuma. Mas principalmente com câmbio. Aqui a parte interessante. Da parte do EBITDA recorrente. E quando a gente olha para a receita. Estudar um pouquinho mais as exportações aqui. Que cresceram bastante. De 2020 para cá. Certo? Quase dobraram. De 2021 para cá dobrou. Então é importante. Diversificação. Não é só mercado brasileiro. Embora ele seja o principal. Indústrias não. Utilidade pública utiliza muito os serviços de cloro. De PVC. PVC nem tanto. Mas de cloro. PVC também. Da Braskem. Certo? Então quem é do setor petroquímico. Termoplástico. Por favor. Deixe polímeros diversos. Deixe na descrição. Em um comentário. Sobre os produtos da Braskem. Quando a gente olha para o ciclo. Com certeza ela é cíclica. Mesmo você sendo como eu. Não conhecendo bolhufas dos produtos. Ou conhecendo muito pouco. Da indústria termoplástica. Da indústria petroquímica. Que está envolvendo parte da Braskem. Parte da Unipar também. Que produzem a mesma coisa. Principalmente PVC. Olhando para os resultados. Aqui o lucro. Pessoal. Vejam. Ano a ano. Aqui está separado por ano. Exatamente. De 2013 a 2023. 2022 principalmente. Muito volátil. Muito volátil. A alavancagem. Nem sempre agradável. Também volátil. É uma companhia que depende de um termo de troca importante. De uma arbitragem mais importante ainda. De comórdia. A Novo Nord diz que a proposta da Unipar. Avalia ações da petroquímica. R$36,50. Hoje após a abertura do pregão. Do dia seguinte. Do dia 12. Dia dos namorados. Essa notícia foi vinculada entre sábado e domingo. Dia 10 e 11 então. De junho de 2023. A Braskem hoje negocia R$27,80. Então ainda tem um prêmio. Para chegar até os R$36,50. Que aparentemente. A Novo Nord diz. Que a proposta da Unipar. Propôs. Se é verdade ou não pessoal. Puxa vida. Aí tem uma diferença bem grande. Importante saber que a Braskem pessoal. Está em uma situação muito delicada. Em Maceió. Então. Mais de. Bloqueio. Mais de um bi. De bloqueio. Mais de um bi de bloqueio aqui. Uma tragédia gigantesca. Quem mora em Maceió. Quem está lá. No estado de Alagoas. Pode ficar à vontade. Deixar nos comentários. Créditos aqui do G1. De Alagoas. Tá. Que eu peguei essa notícia. Tá. Então. Entre os prejuízos. Estão a perda de arrecadação. E a obra do eixo CEPA. Que ficou inutilizado. Por causa do afundamento. Do solo. Na região. Tá. Recursos. Sem dúvida nenhuma. Mas é algo que já. Está bloqueado. Tá. Dividendos. Não dá. Pessoal. Para colocar alguma média. Né. A média dos últimos três anos. Está em três reais e oito. Mas 2022. Por exemplo. Foi um real e setenta. Então. Assim. Não vou. Tentar aqui. De jeito maneira. Colocar para vocês. Dividendo. Né. O que eu posso dizer. É que. Quase sempre. Ela paga uma vez por ano. Tá. Então. Ela já pagou aqui. Em abril. 2022. Pagou. Em 2021. Em agosto. 2019. Em novembro. Outubro. Perdão. Então. Assim. Não tem muito padrão. Também. Pode ser em abril. Pode ser em outubro. Pode ser em dezembro. Então. Parabéns. Né. Não é brincadeira. Como eu falei. Não é fácil. Previsível. Sem investidor da Braskem. Preço lucro. Já dá para perceber que a empresa navega aí. No anualizado. Algumas vezes. No déficit. Então. Preço lucro. Corriqueiro. Né. Ficar deficitário. Não tenho nada a comentar aqui. Market cap de hoje. Pessoal. Tá em 20 bi. O valor da firma. Tá em 60. Tá. Então. Óbvio que. Tá negociando aí. Um terço. Do valor do EV. Então. Isso. Realmente. Pode chamar a sua atenção. Em desconto. Bateu o CDI de 1994. Pra cá. Pessoal. Não bateu. A Unipara. Recentemente. Bate. Então. É importante dizer. Que no longo prazo. As duas. Foram bem medíocres. Tá. Pra não dizer o mínimo. Muito importante saber. Análise técnica. Porque são cíclicas. Então. Evitar comprar em ciclo de alta. Analisar quem vendeu. Vendeu quanto. Pra tentar raspar os ciclos de baixa. Eu acho interessantíssimo. Pra ações cíclicas. Tá. Porque. Holder. Raiz. Pessoal. Tende a. Ficar com um preço muito ruim. Da companhia. Médio. O preço médio. Então. Análise técnica ajuda. Pessoal. Pra especular. Aqui no meu ponto de vista. Mas é só. Pra evitar comprar super ciclos. Quais são os super ciclos? Vamos a parte do copo meio cheio. Pra Braskem. Que de fato. O preço mostra. Então. O primeiro super ciclo. Foi de 2003. Tá. A 2006. Esse super ciclo. Tá sendo projetado. A partir de 2009. Né. Ou seja. Após 2008. Tá. E aí. Nós temos. O alvo. Lá em 110 reais. Tá. E 26 centavos. Esse é o primeiro super ciclo. O segundo super ciclo. É mais curtinho. 2020. A 2021. 2 aqui. Tá. Agora projetado. A partir de 2023. 67 reais. E 98. E depois. 116 reais. E 20. Tá. São os dois super ciclos. Que eu estou. Colocando. Óbvio pessoal. Quando eu falo. De usar análise técnica. Para te ajudar. No prazo. É olhar quanto. Cai. Qual é a volatilidade. Da companhia. Tá. E aqui. Vou pôr. De amarelo. Grandão. Tá. Desde o IPO. E esse aqui. Não é vermelho. Eu poderia pôr ele. De roxo. Menorzinho aqui. Então são. Três grandes. Volatilidades. Que o papel. Surfa. Nem preciso dizer. Que a atual. É o vermelho. Tá. O que. Ajuda isso. No longo prazo. Pessoal. Você tentar. A partir de máxima. Mínima. Sempre ir calibrando. Estudando. Quais. Foram as. Principais. Volatilidades. De máxima. Mínima. Do seu papel. O que você gosta. E não precisa ser só a Braskem. Tá. E aí você vai chegar. No histórico. Estatístico. Que você tende a crer. Que vários investidores. Fundos. Também olham isso. Objetivamente. Na análise técnica. O que nós temos de objetivo. Na análise técnica. Pessoal. Máxima e mínima. Tá. Volume. Tempo. Tá. E volatilidade. São as informações. Onde a gente consegue. Extrair objetividade. Que a gente não fica no. Aqui. Não. Aconteceu exatamente isso. Ou próximo. Rimou. Tá. Então. A rima do atual momento. É a vermelhinha. Tá. Um ciclo de queda. Aqui. De 2006. A 2009. Duas vezes. Tá. Agora nós tivemos 2021. A 2023. Tá. Acabou ali. Eu vou dar uma. Só para vocês terem uma noção. De quanto isso. Representa. Algo em torno aí. De 71%. Tá. Aqui. 73%. Certo pessoal. Atualmente. Nós afundamos aqui. 70%. O fechamento. Ups. Paguei. Perdão. Volta lá. Certo. Em relação ao fechamento. 72%. Tá. Então vamos dar um zoom. Ciclos de queda. Objetivo. Pessoal. Não é. Fibo. Nada disso. Tá. Objetivamente. Brasquei. Máxima e mínima. Dois ciclos. Ali na década dos anos 2000. De queda. 71%. Depois mais 73%. Legal. Depois. Atualmente. Nós tivemos. Pum. 72% e 56%. Não é a exatidão. Que a gente procura. Mas é. Os meses. Pensando no holder. Quantos meses. Ela está. Se aproximando. Ou vai se aproximar. Caso caia mais um pouquinho. Nos próximos. Dos 70% de queda. Poxa. A partir do momento. Que ela atingiu 60%. Eu já começo a comprar. Um pouco mais. Independente. De outros. Outros cenários. Ou outras razões. Subjetivas. Seja gráfica. Técnica. Macroeconômica. Fundamentalista. Certo. Esse é um padrão. Esse é uma. É uma informação. Muito importante. Na minha visão. Para se investir. Em empresas cíclicas. E também. Empresas que não são. Empresas que não são cíclicas. Você também pode utilizar. Volume. Tempo. Preço. Suporte. Resistência. Aquela coisa toda. E intensidade. Ou volatilidade. São as informações que nós temos. Pessoal. No gráfico. Não é para especular. É para comprar mais. Ou para comprar menos. E aí. Obviamente. Faça esse dever de casa também. Nas ondas. Né. Nos ciclos de alta. Para você. Quando estiver chegando próximo. De um ciclo de x por cento de alta. Opa. Aqui eu. Eu descanso um pouco. Aqui eu paro de comprar um pouquinho. Legal. Como ela está no meio de um grande ciclo. Certo. Eu vou destacar. Faltou um destaque aqui. Faltou o ciclo de 2016. 2009. Perdão. A 2019. 18. Tá. Esse ciclo aqui também. Você pode. Colocar na telinha. Você pode. Colocar na telinha. Por quê? Foi justamente ele. Que gerou aqui. O alvo em 57.23. Máxima histórica. Tudo que subiu aqui. Subiu a colar. De maneira mais rápida. Então o tempo não ajudou. Mas o preço sim. Vamos lá. Fazer esse cálculo aqui. Pum. Mínima máxima do último grande ciclo. R$48,72. Mínima máxima. Desse ciclo pós. Ou durante pandemia. Que foi muito louco. Foi muito rápido. Muito louco. Não. Muito rápido. Então está aqui. R$48,72. Esse aqui. R$51,51. Uma boa ideia. Certo? Agora pessoal. Não estamos mais aqui. Vocês concordam comigo? A projeção não está mais em 2020. A projeção está um pouquinho mais acelerada. Um pouquinho mais para frente. Em 2023. Gerou agora um próximo super ciclo. Em R$65,19. Então olha só quantos pontos nós temos. Quantos ciclos. Finais de ciclos nós temos. R$65,19. R$67,98. R$110,26. R$116,20. São quatro pontos que configuram aí dois super ciclos. Um de R$65,00 a R$68,00. O outro de R$110,00 a R$120,00. Bom. É isso que nós precisamos. Quando estiver ali nos R$60,00. Já paro de comprar. Tá? Não quero mais comprar. Se você não opera opções. Não vende. Só diminui a compra. Vai para o CDI. Vai para a inflação. IPCA mais. Vai para um... Sei lá. Certo? A gente tem essa condição pessoal. De estudar objetivamente os nossos gráficos. As nossas ações. Também na parte técnica. Não para especular. Só para diluir ou intensificar a compra. Os aportes. Legal? Bom pessoal. Agora. Dito o super ciclos. Vamos lá. Para trading. Para quem é tático aí. Pessoal. Nesse momento de notícia pró. Braskem. Que é ali a venda da Novo Honor. Que é uma governança meio xaropona. Nós temos aqui. Os principais pontos. De retorno de preço. 25 e 29. 23 e 5.1. Ou ponto 2. E aí o 21 e 27. Viu op. 20 e 62. Quais são os alvos táticos. Do curto prazo pessoal. Aqui. 32 e 82. 38 e 37. Aqui é para quem não é investidor. Para quem acha que. Não, não, não. A gente vai parar ali. Ela vai voltar a cair. Eu quero só tradear. Ou para quem é investidor. Pode ser essa fatia de preço aqui. Do 32 ao 38. No curto prazo. Responsável por comprar menos. Opa. Compro menos ali. Porque eu acho que vai ficar. Batalhando. Em 38 máxima. 20 e 62. 25 e 29. 20 e 35 mínima. Tá. Então a região de consolidação. Ou seja. Não temos ciclo de alta. Em 2023. A gente para. A gente trava. Nessas duas. Nesses dois extremos. Ok. Tá na tela. Para vocês. Quando eu baixo o tempo gráfico. Para o semanal. Aí eu pinto mais aqui. Porque tem bastante gente. Lá no TC. Que gosta. Tá. No semanal. Eu vou dar um zoom. São várias regiões. De intensidade forte. Tá. Onde eu tenho. Esses principais pontos. Aqui na tela. São vários. Tá. Então no curtíssimo prazo. 26 e 43. Já é uma região de suporte. O 23 e 48. É uma região de suporte. O 23 e 5. Como dito no semanal. Também. Tá. Os alvos continuam os mesmos. Na casa do 31 e 5 e 2. Um pouquinho mais baixo. Mas principalmente 32 e 8 e 2. Tá. E aí se você tiver otimista. No curto prazo. Não é o meu cenário. 37 e 12. 38 e 37. Então a minha. O meu cenário. Se eu tivesse que dar um super zoom. Aqui ó. No curto prazo. É esse aqui. Tá. Mínima. 23 e 48. Tá. 25 e 29. 26 e 43. São os suportes. As regiões onde eu considero. Serem compradoras. E o alvo. 31 e 5 e 2. 32 e 8 e 2. Porém. Temos lá. A notícia. Tá. Que vai. Que é muito mais. Importante. Tá. Do que análise técnica. A Unipar. Segundo a Novo Honor. Colocou a 36 e 50. Então os meus alvos de 32 e 31. Estão mesquinhos. Os 36 e 50. Então por isso que eu coloquei. Pra vocês a perspectiva. De um gráfico. De super ciclo. Como eu tenho feito aí. Com a Vale. Com a Petrobras. Com o próprio Ibovespa. Com o Itaú. Tá. Porque a gente pode estar entrando num super ciclo. Igual 2004. 2003. 2004 principalmente. Não é o meu cenário pessoal. Mas se entrarmos. Não vejo 2023 como um ano pra comprar menos bolsa. Tá. É pra manter. Tá. E esperar. Taticamente ali um agosto de retração. Algum mês de retração. Pra intensificar até. Porque nós estamos no começo. De uma alta. Pra diversas ações. Tá. Se você considera que esse ano aqui. É o início de um super ciclo. Aí de 3 a 4 anos de alta. Como foi lá o último 2016. Até 2019. Se você quiser considerar ali. Março 2020. Até março 2020. Então foram 3 anos. Quase 4 anos aí. De alta da bolsa. Acho que vai se iniciar mais 3 anos. 2 anos. 4 anos. De alta na bolsa. Em 2023. Barabim. Barabom. Super ciclo. Inverte. Pra vocês. Certo. Feito isso. Um grande abraço pessoal. Espero que vocês tenham um dia bacana. Um início de semana muito bom. Feriadão. Que não é feriado pro trabalho. Mas é feriado aí. No pós. Né. Aquela janta. Especial. Clássica. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.